Olá, pessoal! E aí, como estão? Tudo bem? Gente, eu gostaria de lembrar vocês sobre a interação de vocês lá no grupo, tá bom? Muita gente já está interagindo, outras pessoas ainda não, tá bom? Mas vamos interagir, que é bastante importante, certo? Pessoal, hoje nós iniciaremos a Lesson 4, ok? O título dela é Here You Are, certo? E hoje nós utilizaremos dois livros. Vamos utilizar o nosso Book 1 e também o Grammar File, certo? Então, vamos iniciar com o Book 1 nas páginas 17 e 18, ok? Então, pessoal, se você ainda não leu o seu material, Go back and read your book, certo? Essa preparação é muito importante para que você tenha um desempenho melhor, tá bom? Então, dá uma pausazinha aqui, volta lá, lê o seu material, prepara, vê as palavras que você não conhece, precisa pesquisar e depois volta, tá? Então, se você já fez isso tudo, let's go, let's continue. Então, pessoal, as seções do livro que veremos hoje serão Let's Start, onde vocês vão colocar Date, Time, Weather, Question, Words, Words in Action, Speak Up e Grammar File, ok? Então, vamos lá, vamos começar, né? Começamos aqui com o nosso Pictionary do Words in Action, é isso? Então, vou repassar aqui, vou passar aqui com vocês e depois a gente repassa junto com o áudio, beleza? Let's go! Umbrella Money Chest Soccer Guitar Piano Water Cards Tênis Facinho, né, gente? Tranquilo. Agora, vamos lá junto com o áudio, tá bom? Book 1, Lesson 4, Words in Action Umbrella Money Chess Soccer Guitar Guitar Piano Water Cards Tênis Now Certo, pessoal? Agora vamos passar aqui para a nossa segunda parte do Dictionary, ok? Nessa segunda parte nós vamos ver outras palavras, então vamos lá junto comigo e depois eu solto o áudio, tá bom? Let's go! Now More Less Some A little Very much Sure Well Well Song Singer Music Game To want To play To study To do Ok? Tranquilo, né, gente? Hoje o livro trouxe umas palavras ótimas para vocês. Agora vamos lá, vamos ouvir junto com o áudio, tá? Now More More Less Some Some A little Very much Sure Well Song Singer Singer Music Music Game Game To want To play To study To do Ok, guys? Alguma dúvida, gente? Qualquer coisa vocês podem voltar um pouquinho, ouvir de novo, falar de novo ou até falar comigo, tá certo, gente? Let's continue, let's go. So here we have when, the question word today is when, então when significa quando, certo? Então essa é a nossa question word de hoje, certo? Então aqui, pessoal, o livro trouxe para contextualizar, né, aí no livro de vocês, tem escrito, when do you play soccer? I play soccer on Sundays. When do you study English? I study English on Monday and Wednesday, né? Então ele trouxe aí essas duas contextualizações, tá? Bora ouvir um pouquinho? Let's go! Question words When When do you play soccer? I play soccer on Sundays. When do you study English? I study English on Monday and Wednesday. Tranquilo, né, gente? Ótimo! Certo? Então até aí, tudo bem, né? Qualquer dúvida, fala comigo, tá bom? Então partimos agora para o Speak Up, onde nós vamos contextualizar tudo isso que já vimos em perguntas e respostas, tá bom? Então aqui para o Speak Up, na página 19, page 19, vocês vão acompanhar no livro de vocês, ok? Então, gente, primeiro nós vamos passar aqui o áudio, tá? Vão ouvindo, certo? Preste atenção nas pronúncias, na forma que as palavras são escritas, e aí depois a gente repassa juntos, tá bom? Let's go! Book 1, Lesson 4. Speak Up. What instrument do you play? I play the guitar. What games do you like to play? I like to play cards. What do you want to drink? I want to drink some coffee. Do you want to study with me? Yes, I want to study with you. I play soccer. When do you play soccer? Who do you live with? I live with my parents. Do you like coffee? I don't like coffee very much. What do you like to do? I like to study English. Do you want some coffee? Yes, please. Do you want more soda? No, thanks. What do you need to do now? I need to brush my teeth. Do you speak Portuguese? Yes, I speak Portuguese well. Do you speak English? I speak a little English. Do you speak French? No, not at all. Pass me the pen. Sure, here you are. Do you like to study English? Yes, I love to study English. Ok, pessoal? Então, vamos repassar juntos? Let's go! What instrument do you play? I play the guitar. What games do you like to play? I like to play cards. What do you want to drink? I want to drink some coffee. Do you want to study with me? Yes, I want to study with you. I play soccer. When do you play soccer? Who do you live with? I live with my parents. Do you like coffee? I don't like coffee very much. What do you like to do? I like to study English. Do you want some coffee? Yes, please. Do you want more soda? No, thanks. What do you need to do now? I need to brush my teeth. Do you speak Portuguese? Yes, I speak Portuguese well. Do you speak English? I speak a little English. Do you speak French? No, not at all. Pass me the pen. Sure, here you are. Do you like to study English? Yes, I love to study English. Ok, pessoal? Dúvidas? Não esqueçam. Falem comigo, tá bom? Agora vamos lá para o nosso grammar file, certo? Mostrando aqui, response options, que são opções de resposta, tá bom? Então, aqui no meu slide eu coloquei só um pequeno exemplo, mas o livro de vocês tem mais exemplos e nós vamos ver aí também, tá bom? Então, aqui, gente, para a primeira pergunta que diz assim, do you play the piano? Você toca piano? Então, ele deu três opções bem simples, tá? Yes, a little. Sim, um pouco. Né? Aí depois tem, yes, a little bit. Sim, um pouquinho. E depois, no, not at all. Que é tipo não, de jeito nenhum, certo? E temos também, do you speak French? Yes, a little. Que a gente já viu. Just a little. Que é só um pouco. I'm learning. Que é, eu estou aprendendo. E depois, yes, very well. Sim, muito bem. Certo? Então, essas são algumas opções de resposta que o livro trouxe para a gente estar praticando. Tá bom, gente? Então, pessoal, revisando, tivemos aí o nosso let's start, onde colocamos date, time, weather. Words in action, que traz o dictionary e o dictionary, né? Com as palavras que vamos utilizar ao longo do conteúdo. Tivemos as question words, que hoje trouxe a palavra when, né? Quando. O speak up, contextualizando tudo isso. E o grammar file, onde nós tivemos aí o conteúdo gramatical que foi trabalhado. Devemos ter uma olhada. Certo, gente? Então, para o next time, for the next time, teremos a parte 2 da lesson 4, here you are. Onde iremos praticar, né? Tudo isso que foi visto até agora. Tá bom, gente? Gente, fiquem atentos às orientações do CRA, atentos às atividades, né? Contam como presença, consolidam o seu aprendizado, né? Vale mostrar onde você precisa fortalecer, o que você precisa já aprofundar um pouco mais, né? Então, fiquem atentos a isso aí, tá bom? Então, for today, that's all. Nos vemos no próximo content, ok? Bye, bye!